Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você, vou trocou na bebida, sem nota E embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha tela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha tela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E com a nariz, meu bem Vai, amor, vamos lá Outro galo da bebida, sem nota E embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha tela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha tela Quando bate a saudade, me tome cana na minha tela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha tela Vai dar uma pegada duro ali, de esquerda, de esquerda Oh, 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 oh Yes! Yes! Music Legenda Adriana Zanotto